Eu sou oム eu sou o leu eu sou-me a irmã eu sou a grande O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho um homem. Olha aqui, meus irmãos. Eu estou fazendo o que você está fazendo. Eu estou fazendo o que você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo. Se você está fazendo um pouco a gente Não é uma dúvida Olha que eu estou indo Você está fazendo isso Você quer que você tenha feito? Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Você está fazendo isso o 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